Está na hora de você comprar um computador novo ou trocar o seu equipamento? Então aproveite que MC Grow está há 10 anos no mercado, 4 anos com a gente aqui do Shop Tour, sempre trazendo o que há de melhor informática, suprimentos e acessórios para o que você precisar. E está com promoção aqui? Promoção, sempre com promoção, tá? Temos de tudo para você, impressoras, scanners, computadores Celeron, 263.000 MX, Pente um 2350, vamos nessa promoção aqui de 233.000 MX. 32 MB, HD 3.2, 32X de Celeron, Windows 98, monitor de 14 polegadas, só R$ 1.099. Qualquer outra máquina que você quiser, vem aqui e conta para a gente. R$ 1.099, à vista eles também fazem negócio para você. A gente fala em MC Grow, a gente fala em assistência técnica e fala a confiança do equipamento que você está comprando. Horagem de funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 17h. Estamos a tua pé na rovagem grande, número 14, telefone... 218-44-43. Tem também na Vila Prudente, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhá e Amelo, 1526. Telefone... Telefone 691502-99. E tem loja nova em Santana, na Avenida Brasilemi. Brasilemi, 1956, telefone 299-8877. Pente, você gostou do equipamento? R$ 1.099, tá barato? Agora, MC Grow, 10 anos no mercado, assistência técnica, credibilidade... E corre pra cá que sempre tem negócio. Tem que aproveitar, MC Grow!